Eu acordo, vou escrever. Quando acabo, vejo a novela, vou dormir e acordo para começar tudo de novo. Não consigo ter folga, não consigo fazer nenhuma caminhada de 40 minutos, consigo nada. Só é acordar, escrever, dormir, acordar, escrever, dormir. Não consigo ter folga semanal. No domingo, tem um alívio, que é, às vezes eu janto fora, porque em vez de trabalhar, assim, 12 horas, no domingo eu trabalho umas 6 horas só. Bom, eu sempre tenho muita reunião antes da novela começar. Não para de ter reunião lá em casa. Depois que entra no ar, não tem reunião geral. No caso de paraíso tropical, a partir de um certo momento, eu passei a fazer uma reunião semanal, aos sábados. Eu, mais dois, que variava. João Chimenez, Nelson Nadotti, os outros não. Depois, poupava o Ricardo, porque o Ricardo foi quem mais trabalhou, porque o Ricardo fazia as escaletas. Uma escaleta de um capítulo parecido tropical, o Ricardo estava demorando por volta de 8 horas para fazer a escaleta. A escaleta, às vezes, era maior do que o capítulo. Era brilhante. Então, não dava para eu pedir para ele ir à reunião. Mas, quando estava mais na fase final, aí ele fez... Eu acho que o Ricardo estava com aquela força que eu tive no dancing dance. Então, o Ricardo falou, não, eu quero ir à reunião de sábado. Aí passamos a fazer eu, Ricardo e mais um, que era, em geral, o João, que era o mais novo, o cabaço. O resto, tudo por e-mail. Eu mando muito e-mail, assim, que se chama help. Alguém pode fazer uma... Eu estou sem ideia para história para criança. Eu sou péssimo em fazer história para criança. Eu não tenho contato com criança, né? Nem gosto muito, eu só gosto de criança, assim, com 8, 9 anos, que já está ficando... Quando você começa a ver o adulto. Aí eu passava e-mail, assim... Alguém tem ideia aí de uma história para criança? Maria Helena Nascimento é muito boa disso. É mãe, né? Aí mandava 4, 5 histórias. Aí eu vou usando aquilo. Às vezes eu passo um e-mail, eu falo assim, olha, nós já resolvemos a história do Heitor, assim. Vai acontecer isso, 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 isso. Mas quando eu chegar nesse ponto aqui, não sei. Alguém tem ideia de como continuar? Então, quem tem ideia, sugere. E eu vou juntando aquilo tudo. É uma barra funda de juntar. Graças a Deus que agora tem computador. Graças a Deus que agora tem computador.